Música Música Vai descendo, 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 sobe, 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 Música A nossa guia mais e mais Na envolvência da batida do papai E treme tudo quando o sol tu bate Toca a corneta, tacode o mede Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai caralho E vai dizer, vai dizer, vai dizer É pra fazer Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, é para o zero. Se gostou, faz barulho!